Era uma vez um irmão e uma irmã, chamados Hansel e Gretel. Sua mãe havia falecido quando eles eram bebês. Eles viviam com o pai, em uma cabana na floresta. O pai estava tentando ganhar a vida trabalhando como um lenhador e cuidando das crianças ao mesmo tempo. Com o passar dos anos, o pai teve dificuldades para conciliar o trabalho e dois filhos ao mesmo tempo. Então, decidiu se casar novamente. A esposa do lenhador era de uma família rica e ela odiava o fato de que eles eram pobres e tinham que viver em uma pequena cabana muito simples, escondida na floresta. Além disso, ela não gostava de seus enteados. Em uma noite fria de inverno, quando eles estavam se preparando para dormir, Hansel e Gretel ouviram sua madrasta falar com o pai. Como é que vamos sobreviver neste inverno? Não temos comida suficiente. Se não se livrar dessas crianças, todos nós vamos morrer de fome. O pai se opôs furioso. Não vamos discutir. Eu já decidi. Levaremos eles para a floresta e deixaremos eles lá. Ouvindo tudo isso, Gretel começou a chorar. O irmão dela, Hansel, a confortou. Não se preocupe, Gretel. Nós vamos encontrar o caminho de volta para casa. Mais tarde, naquela noite, Hansel escapou e colocou nos bolsos o maior número de pedras que conseguiu. De manhã, todos eles começaram a caminhar em direção à floresta. Seu pai lhes disse que eles estavam indo para uma caminhada em família. Como eles estavam andando, sem que ninguém percebesse, Hansel deixava cair as pedras para marcar o caminho de volta. Na parte da tarde, o pai e a madrasta acenderam uma fogueira e disseram que eles estariam de volta em breve. Eles se afastaram e desapareceram na floresta. Claro, eles não voltaram. Quando a noite caiu, os sons horríveis de todos os animais selvagens na floresta começaram a ecoar em volta deles. Tremendo com os sons horríveis dos lobos, Hansel e Gretel não saíram de perto da fogueira até o nascer da lua. Em seguida, eles começaram a seguir as pedras, brilhando a luz da lua. E caminharam em direção ao lar. Nossa, Hansel, você foi muito inteligente! Quando as crianças voltaram para casa, o pai estava muito feliz e surpreso ao mesmo tempo. A madrasta também agiu como se ela estivesse feliz, mas no fundo, a sua decisão ainda era a mesma. Ela estava muito chateada que eles haviam voltado. Depois de três dias, a madrasta tentou se livrar deles novamente. Desta vez, a noite, ela trancou a porta de Hansel e Gretel e não permitiu que Hansel saísse para pegar pedras de novo. Mas Hansel era um menino inteligente. Quando eles estavam caminhando para a floresta na parte da manhã, desta vez ele deixou cair as migalhas de pão que ele tinha colocado no bolso na noite anterior. E novamente fez uma trilha do caminho de volta para casa. Ao meio-dia, seu pai e sua madrasta deram uma desculpa e saíram, deixando eles sozinhos na floresta novamente. Consciente de que eles não estavam voltando, Hansel e Gretel começaram a caminhar de volta para casa antes que escurecesse. Mas desta vez eles não encontraram a trilha que eles deixaram, porque todas as migalhas de pão foram comidas pelos pássaros. Gretel começou a chorar e, pela primeira vez, Hansel também se sentiu desesperado. Desta vez as crianças estavam realmente perdidas, sem comida e morrendo de medo do que apareceria em volta da floresta. No terceiro dia, eles viram um pássaro branco como a neve. O pássaro piava canções com a sua bela voz para eles. Eles esqueceram a fome por um momento e começaram a seguir o pássaro. O pássaro os levou até uma casa engraçada. Essa casa tinha paredes de pão, um telhado feito de bolo e janelas de doces e coberta com um creme todo colorido. Hansel e Gretel não estavam acreditando no que estavam vendo. A casa parecia incrivelmente deliciosa. As crianças esqueceram o quanto estavam cansados e começaram a correr em direção da casa. Assim que os dois iam comer um pedaço da casa, ouviram uma voz. Ahá! Quem está beliscando minha casa? Eles olharam e viram uma senhora de idade, bonita e doce, na porta. Quando contaram a ela o que tinha acontecido, ela se sentiu muito mal, por isso deixou que entrasse. Dentro da casa era muito diferente do lado de fora. Estava escuro, assustador e eles não se sentiram bem. Mas porque estavam cansados e com fome, as crianças não se importaram muito. A velha senhora trouxe todos os tipos de alimentos e sobremesas para eles. E as crianças comeram alimentos que nunca tinham comido antes. Naquela noite, eles dormiram na cama mais macia que já tinham visto. Quando acordaram de manhã e a velha senhora não estava lá, eles começaram a olhar ao redor. No final do corredor, eles viram uma pequena porta. Quando abriram a porta, encontraram barris cheios de ouro e tesouros dentro. Eles ficaram muito surpresos. E claro, Hansel queria entrar e dar uma olhadinha. Mas neste momento, ouviram a voz dela de novo. O que você pensa? O que está fazendo? Quando se viraram, as crianças viram a bruxa, bem ali na frente deles. O que parece, a velha senhora era uma bruxa, levando as crianças para sua masmorra com uma casa coberta de bolo e doces. As crianças tentaram fugir, mas a porta estava trancada. A bruxa malvada pegou Hansel e puxou pelos cabelos. E o trancou numa jaula. Em seguida, ela arrastou Gretel para a cozinha. Seu irmão é muito magro. Quero que você cozinhe para ele e deixe-lhe gordinho. Ah, quando ele estiver em boa forma, será uma deliciosa refeição para mim. Mas não se atreva a comer. Toda comida é somente para ele. Sem opção, Gretel fez o que ela pediu. Felizmente, Hansel era um menino inteligente e sábio. Ele decidiu enganar a bruxa de coração mal. Toda noite, quando a bruxa estava dormindo, ele cavava um buraco no chão da gaiola. A bruxa estava controlando Hansel todas as manhãs para ver se ele ganhou peso ou não. Mas Hansel não estava comendo nada do que a sua irmã cozinhava. Em vez disso, ele enterrava no buraco em que ele cavou. Nesse meio tempo, a bruxa dizia para Gretel cozinhar mais. Isso continuou por dias, até que finalmente a bruxa se cansou. Ai, gordo, magro, não me importo mais. Hoje farei uma torta de Hansel. Ela falou para Gretel. Vá olhar o forno. Veja se a massa já está cozida. Embora estivesse com medo, Gretel também era uma menina inteligente, como seu irmão. Ela já entendeu que a bruxa queria empurrá-la para dentro do forno. Eu não consigo alcançar. Não consigo ver a massa. Choramingou Gretel. A bruxa a empurrou para o lado e enfiou a cabeça dentro. Gretel reuniu toda a sua força e empurrou a velha bruxa no forno. E fechou a porta do forno. Gretel sabia onde a bruxa estava escondendo as chaves. Ela correu e imediatamente tirou Hansel da jaula. As chamas do forno cobriram toda a casa. Hansel e Gretel fugiram da casa em chamas para a floresta. Mas eles não sabiam para onde ir. Um tempo depois, eles encontraram um rio. Um cisne gigante levou um de cada vez para o outro lado do rio. As crianças olharam em volta e, de repente, eles perceberam onde estavam. Eles correram para casa o mais rápido que podiam. Vendo seus filhos, o pai se encheu de alegria. Com lágrimas de alegria, explicou-lhes como a sua madrasta tinha voltado para a casa dos pais logo depois que deixou eles na floresta. E como ele estava arrependido por tudo, ele fez de tudo para achá-los, mas não conseguia encontrá-los. As crianças amam o pai e perdoaram ele. Mas outra surpresa estava esperando por seu pai. Ambos colocaram as mãos em seus bolsos e tiraram ouro e diamantes que tinham encontrado na casa da bruxa. O pai não podia acreditar no que via. Todos os problemas que a família tinha desapareceram. E eles viveram felizes para sempre.